Salva da igreja, com a paz do Senhor, em Jó 14, 7 Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará E não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz E morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, dará ramos e planta Amém Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram E os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz, acabou a história aqui Mas ainda bem, que a resposta vem do céu E a última palavra, quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz Mas Deus diz, tem vida aí E eu vou restituir A esperança para a árvore, cortada, novamente crescerá Há o cheiro das águas, e se casa envelhecerá Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Vou saber o que Deus diz, ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ainda bem, que a resposta vem do céu E a última palavra, quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz Mas Deus diz, tem vida aí E eu vou restituir E ainda há esperança Para a árvore, cortada, novamente crescerá Há o cheiro das águas, e se casa envelhecerá Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Vou saber o que Deus diz, ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Dizendo que eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Que deu minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre minha saúde Ele me provocou do pé Restaurou a minha fé Toda minha família E hoje todos nós Servimos com alegria E toda vez que eu escutava Vem dizer Até tinha a estrutura Mas nem o amor refém E nem nada da promessa Pra nós nos animar Essa promessa Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia E ainda há esperança Para a árvore cortada Toda vez que crescerá Há o cheiro das águas Que se faz envelhecer Que a água vai morrer E o pão Se cronou Com o Senhor Com o maldado Te 90 O maldado Na esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água Que está pergente E o pai do meu carrega Vai ser bonito O seu orgulho Que eu vou ter Irá voltar Eu fui uma morrida Mas há o cheiro das águas Que Deus me abençoe Eu fui uma morrida Mas há o cheiro das águas Que meu ministério Deus me abençoe Eu fui uma morrida Mas há o cheiro das águas Que a minha saúde Deus me abençoe Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Eu fui uma morrida Ou nada Mas há o cheiro das águas Que minha família Deus me salvou Peço e agradeço a comunidade Em nome do Senhor Jesus